Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, um vídeo de hoje especial com participação dessa galera linda aqui ó, linda aqui do meu lado aqui ó, mais de 100 pessoas aí assistindo nossa Twitch. E a galera perguntou pra mim, Thiago, vale a pena jogar o Arena Cubo Selado? E eu vim hoje pra responder isso. Eu ainda não joguei, então ainda não tenho nenhuma impressão. Antes de jogar o Cubo, eu queria falar qual é a minha impressão sem ter jogado, tá? A minha impressão é a seguinte, galera, Cubo Selado no Arena é um caça-níquel. Thiago, o que é caça-níquel? Entendam bem, eu já dei essa dica aqui várias vezes no canal, antes de uma nova coleção ser lançada e Corea vai vir aí na metade do mês, metade pro final do mês, Segunda quinzena de abril, antes das coleções novas serem lançadas, a melhor coisa que você, jogador de Arena que não gasta dinheiro com o jogo, tem a fazer é juntar gold. Juntar gold pra comprar pacotinho, juntar gold pra gastar com draft, juntar gold, galera. Um mês mais ou menos juntando gold, tem muita gente que consegue juntar 40, 50, 60 mil de gold, se você tiver muita sorte, né? E aí você consegue mandar muito bem e logo nas primeiras semanas já conseguir a maioria das cartas que você precisa pra montar seus novos decks. O problema é que o Arena já tá ligado nisso, a Wizards é muito esperta, ela já sabe nessa malandragemzinha, e o que ela faz? Ela joga eventinhos pra você gastar seu goldzinho, ela joga cartinhas na lojinha especiais, shieldzinho, frufruzinho, pra você gastar seu goldzinho. Mas meus amigos, não caiam nessa cilada, isso aí é arapuca, isso aí é armadilha. Só que como eu sou um bobalhão, eu vou cair nessa armadilha. Por quê? Porque eu já cansei de falar, o meu formato favorito é limitado, eu amo jogar selado e draft. E aí eles me botam um selado cubo. O que que é isso? Primeiro, eu vou explicar o que que é cubo. Normalmente o cubo, galera, ele é uma coleção de cartas pré-montadas pra você jogar o limitado, que seria ou o selado, né, que é onde você abre 6 boosters e monta seu deck. Ou o draft, onde você recebe 3 boosters e vai pegando carta a carta e passando pro lado, pega a carta, passa pro lado e monta seu deck. Particularmente sobre esse Arena Cubo selado, eu tenho duas opiniões. A primeira, esse evento foi feito pra você se divertir, galera. Por quê? Vamos passar aqui agora pra câmera pra vocês verem. Você vai gastar 3 mil de ouro. Na minha opinião, 3 mil não é grande coisa, não é tão caro assim. Então assim, pra ser bem sincero, 3 mil não tá um grande caça-níquel. Você vai abrir 6 boosters com cartas aleatórias, tá? E você vai montar um deck em cima daquilo que você abriu. Só que esse evento é fantasma, tá bem escrito aqui em vermelho. Os cards da sua reserva selada não serão adicionados à sua coleção. Ou seja, você não vai ganhar nenhum card desse aqui. Você tá pagando 3 mil por pura diversão, tá? Porque você não vai ficar com nenhum desses cards. Ah, Thiago, então não vale a pena. Depende. Se você fizer 5 vitórias, eu acho que vale a pena. Só se você fizer 5 vitórias. Claro que se você fizer 4 vitórias também vale a pena. Porque você vai ganhar o seu gold de volta, o ouro que você investiu de volta. Você vai ganhar 3 cards aleatórios, que pode ser bom ou ruim pra sua coleção. Mas eu acredito que você vai se divertir bastante. Porque se você curtir selado, limitado, igual a mim, você provavelmente vai curtir, tá ligado? Nunca gaste gema pra jogar isso. Nunca. Pelo amor de Deus. Nunca. Então, é isso. A minha posição é, isso é um evento pra você gastar o seu ouro, pra não ter tanto ouro na chegada da nova coleção. E, se você quiser se divertir, entre com essa cabeça de mentalidade de diversão, que é o que eu vou fazer aqui agora. Só que se você chegar a 4 ou 5 vitórias, valeu muito a pena jogar esse evento. Muito. Agora, se você fez menos do que isso, na minha opinião, você só perdeu o gold. Ah, Thiago, mas o que vem dentro desses boosters? Galera, vocês podem clicar aqui nesse link. Eu vou até deixar esse link aí na descrição do vídeo também. E aí, vocês vão vir pro artigo da Wizards, onde ele mostra cada carta que vem em cada cor. Então, por exemplo, no branco. No branco pode vir o Adanto Vanguard, pode vir Charming Prince, pode vir Eliode, pode vir... Entendeu? Pode vir várias coisinhas aqui legais e divertidas, blá, blá, blá. Zetalpa, que é uma grande bomba, se isso vier maravilhoso. Então, vem a lista aqui de todas as cartas que vocês podem abrir, tá? Lembrando, essas cartas não ficam na sua coleção. Então, é muito importante vocês terem isso em mente. Vocês vão abrir, vocês não vão receber isso pra coleção de vocês, tá? Então, o link tá aí. Se vocês quiserem ver depois quais são todas as cartas, pra vocês até terem uma ideia de qual arquétipo vocês podem montar, é ótimo. Mas eu não vi, não vi lista, não quis saber quais são as cartas, eu quero ter surpresa. Eu vou abrir primeiramente esse lado agora e ver o que que vem. E a gente vê o que que vem, vê se dá pra montar alguma coisa e vê se a gente vai se divertir. Na minha opinião é, eu tenho dois objetivos jogando esse evento. A primeira é a diversão. Muito obrigada, Renan Silvano, pelo follow maravilhoso. Seja bem-vindo aí, o grupo dos pistolas. A primeira é a diversão. Se eu me divertir, eu vou ficar muito feliz. A segunda é fazer cinco vitórias. Se eu não me divertir, mas fizer cinco vitórias, eu já tô feliz. Se eu me divertir pra caramba e não fizer cinco vitórias, eu tô feliz também. Agora, se eu me divertir e fizer cinco vitórias, eu vou ficar feliz pra cacete. Então, sem mais delongas, sem mais papo, vamos lá gastar esses três mil de ouro e seja o que Deus quiser. Plim! Ó, engraçado... Ok, eu ia falar que o engraçado é que ele não mostra, como um selado normal, ele não mostra as cartas raras que você abre em cada pacote. Por quê? Pode vir mais de uma carta rara ou mítica nos pacotes, tá, galera? Então, aqui de cara, eu já tô bem feliz de ter aberto a Talia, que é uma das minhas cartas favoritas. Então, de repente, dá pra gente montar um deck branco com taxação, talvez um deck mais controle, branco e preto, que é um arquétipo que eu adoro. Passando no geral aí, eu tô vendo bastante coisa boa. Ó, tô vendo bastante coisa boa. A Xhok é bomba, esse Absorvição Eter é uma bomba. Hum, mas... Nossa, Traxos é uma bombaça. Lança Sombria, ó, passando por cima, galera, me parece que eu abri muitas cartas boas, tá? Muitas cartas boas. O que que a gente vai fazer? Toda construção de deck limitado, você tem que pensar em duas coisas, na minha opinião, tá? Você tem que pensar numa coisa muito importante, que é curva de mana. Quando você não tem um deck que você consegue fazer mágica todo turno, e você consegue, assim, às vezes você consegue fazer com que o seu oponente fique contra as cordas. Você faz mana, bicho, doar, mana, bicho, três mana, bicho, ou então mana vai, doar, mana, bicho, três mana, bicho, quatro mana, remoção, bate, bate, bate. Às vezes você não consegue dar gás suficiente pro seu oponente conseguir jogar a tempo. Isso é bem legal. Então eu vou sempre querer montar um deck com uma curva de mana mais perfeita possível, que é uma ou nenhuma carta de custo 1, de 3 a 4 cartas de custo 2, aí 4 cartas de custo 4, 3, entendeu? Aquela curva bonita. É uma curva, galera, é uma curva. E aí, eu vou querer também ter muita sinergia. Então, aqui num cubo é meio complicado de ter sinergia, porque, obviamente, são cartas de várias coleções diferentes, que não foram pensadas pra ter sinergia, mas, de qualquer forma, dá pra gente pensar numa sinergia de alguma forma, tá? E aí, qual é a primeira coisa que eu faço? Normalmente, quando eu jogo no selado, no limitado, eu separo por cor. E aí a gente vai ver de cor a cor. No branco, a gente tem 1, 2, 3... Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? 7 vezes 2, 14, 15 cartas no branco. Temos aí um Sacrário Ateísta, que ajuda a gente a fazer um branco e preto, e uma Fortaleza Glacial, que ajudaria a gente a fazer um Splash pra azul. A Absorvição Eteria, no meu ponto de vista, é uma bomba absurda. É muito boa essa carta. O Tajique é uma carta boa se a gente quisesse montar um Boros muito agressivo, mas a gente tem que ver primeiro o que tem no vermelho. Bem, tem os Terrenos pra Splash pra verde, e é isso que a gente tem. O branco, pra mim, já é uma cor que eu considero muito montar, porque ela tem 1, 2, 3 remoções, tem Planinauta, tem uma Thalí, um Corneteiro, tem tudo... Cara, tem Cavaleiro da Graça, que com o preto fica maravilhoso, Fadre Madriguinha, que é interessante. Eu gostei bastante do branco. Tática do Vale de Ardem, que é bem legal também. Então, meu Deus, mano, tem muita carta boa no branco. Eu acho muito difícil a gente não jogar de branco, tá? Vamos passar pro azul agora. Tira o branco, né? O azul, claramente, a gente já percebe que tem bem menos cartas. A gente tem uma opção curiosa que é muito boa de card advantage. A gente tem umas ferramentas pra controle, que é arrefecer, negar. A própria Sylphid, né? Que é um counter e depois vira um bicho. Tetsuko é uma carta interessante. Ashioki é uma carta interessante. Basicamente, no azul, nós temos cartas interessantes. O Agente da Traição é uma máquina. Temos cartas interessantes. Mas, talvez, se a gente for jogar de azul, o azul seria apenas aquele splashzinho, tá ligado? Splashzinho. Tem umas canta que é muito bom também. Mas eu acho que seria... E o Ashok, que pra mim é o que mais me interessa nesse grupo de cartas aqui. Que esse Ashok é muito chato. Muito chato. Mas me interessa, me interessa. Vamos ver agora o preto. O preto também tá muito parecido com... Com... Com o azul, né? Só que, cara, olha isso. A gente tem Regissauro, Prole, Cavaleiro, Sussurrador. A gente tem Espectro. Particularmente, eu acho que o preto tá muito absurdo. Se a gente quiser montar um deck... É... É... Como é que fala? O mais consistente possível. A gente monta um branco e preto. Acabou. Fim de papo. Pra cima deles. E só o Arena pra estragar nosso jogo. Tá? Tirando isso, talvez a gente possa fazer um Splashzinho. Se a gente quiser ser muito Greed, sabe? Pra botar as cartas azuis tipo Ashok. Tipo Agente da Traição. Tipo Chegada dos Deuses Eternos. Que é uma absurda também. Mas vamos lá. Vamos pro Vermelho agora. O Vermelho, também não posso dizer que está ruim, tá, galera? O Vermelho tem o Chandra. Maravilhosa. Gigante. Maravilhoso. Golpe Relampejante. Cara, eu posso dizer que essa punta é ridiculamente absurda. O que, na minha opinião, vendo essa punta que a gente abriu, eu acho que o Power Level desse selado de cubo é muito grande. Então, vai ser muito difícil você pegar decks ruins. Você pode dar sorte de pegar um jogador que montou um deck ruim, tendo uma pool muito boa, ou um jogador que montou um deck muito bom, mas que não joga tão bem. Essa vai ser a sua sorte, ou a nossa sorte. Porque eu acho que pool ruim não vai ter nenhuma. Nenhuma. Vamos, vamos, vamos pro Verde agora. Vamos pro Verde, mas eu já tô assim querendo... Ó, o Verde a gente já sabe que a gente não vai usar, né? Claramente o Verde veio desfavorecido nessa pool, apesar de ter um Protodonte que é bom, um Ancestral que é bom, um Garra Cruenta é bom, um Serrapal, que eu adoro, o Druida. Mas assim, a gente já deixa o Verde pra lá. Aí, o que eu vou fazer agora? Olha, eu já vi que eu tenho azul e que branco e preto é minhas cores principais. Eu vou lá e branco e preto. E aí, vamos botar tudo que a gente quer, que a gente tem certeza que a gente vai jogar. Então, vamos lá. Vamos de Fada de Madriguia, Cavaleiro, Pacifismo com certeza, Thalia, Corneteiro, Luz Banidora com certeza, Mentor Humilde, Tática, Ajane, Assentar, isso aqui eu não sei. Ahn, Rulamento pra Cada Cavaleiro, toda vez que você gostar de uma mágica lendária, talvez isso entre, talvez não. Mas beleza, vamos de Carne e Sal, vamos de Colheita, Encarnação, Espectro, Fim. Mano, mano, tem dois fins? Não, um fim só. Fruta, esse ladrão, Aldar... Tá, vamos botar, vamos botar... Olha isso, mano, já não preciso de mais nada. Isso aqui, você pode, em seu cemitério, botar em campo. Vamos botar Sussurrador e é isso. E aí, ah, Absorbição Etérea, com certeza. E agora os Terrenos, né? Vamos botar um Sacrateísta. Gente, pra gente ter uma noção, só colocando essas cartas, nada mais nada menos, a gente já tem 41 cartas, ou seja, a gente já teria que tirar carta desse baralho. Já teria que tirar uma carta desse baralho. Então, assim, sendo bem sincero, a gente pode esplechar pro azul e tentar deixar o baralho mais forte, ou a gente pode só ficar no... Agora a gente tem que pensar, tá? Pensar o que vale a pena e o que não vale a pena. E aí, vamos lá, vamos pro segundo plano, que seria fazer um deck esplechado. O que a gente pode tirar aqui? O pessoal falou da Thalia, cara, que o pessoal não gostou da Thalia. Eu, particularmente, gosto muito da Thalia. Eu acho que é uma criatura 2x1, com iniciativa, e que taxa o oponente com custo a mais, cara. Eu acho muito bom esse bicho. Tipo, beleza, se vocês não concordam, vocês têm todo o direito, mas eu acho muito bom esse bicho. É... Vamos lá, eu acho que eu vou tirar uma fada de Madriguia, colocar a nossa querida... A Xioque, ou querido, ou querida, não sei. Botar a chegada dos deuses eternos, que vocês pediram, né? Seja o que Deus quiser, é aquilo. Eu acho que a gente vai zicar, mas... Vamos ver, vamos ver. Mais uma vez, galera, lembrando, o power level desse selado é muito alto, muito alto. Então é aquilo, cara, nenhum jogo tá garantido pra você. Essa mão não tem como equipar, então, basicamente, sendo a melhor de 1, o Arena já tá tirando uma chance da gente ganhar. Então, a gente vai dar um mule e vai rezar pra Deus. Essa mão já é muito ok. E aí, eu vou manter essa mão, e eu vou botar essa de custo mais caro pro fundo. Porque, enfim, né, o que eu quero fazer aqui é brilhar muito. Vamos botar essa Fortaleza Glacial logo. Não tem nada pra fazer na 1. Aham. Ok. Provavelmente é o deck de 3 manas. A boleta de viajante é muito bom. Aí eu vou fazer 2 manas. E... Falia, amiguinho. E aí, já começa a custar mais caro pra fazer os bagulhos, né? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue dar uma pressão no amigo, jogando de BR. Será que é BR puro? Será que vem um verdinho, um negócio... É BR puro. Ótimo. Você fez o talismã pra comprar vermelho, pra pegar vermelho, é porque é BR puro. Ok. E aí, não fez nada, turno 2, né? Ah... Eu vou fazer mais o terreno. E só vou bater. P.I. Aí, aqui, eu vou fazer o corneteiro, porque eu tenho as maiores chances de buscar os bichos de custo 2 ou menos. Senão, quanto mais eu demoro pra fazer o corneteiro, menos cartas no baralho eu consigo acertar. E eu vou errar aqui, só pra vocês me zoarem. Mas tudo bem. Tudo bem. Vou dar um monte de carta ruim pra baixo. Meu Deus. Por que choras? Mano, o maluco ainda vem de... Olha, olha, olha. Olha. A pressão aqui tá sendo dada. Mas é aquilo, né? O amigo, simplesmente, ele tá ali de boa, tomando dano, tomando dano, tomando dano. Vai fazer um... Olha, vai fazer um demonião agora, que volta o tempo todo. Nossa Senhora! Que top deck do milênio! Nossa! Essa foi pra... Olha, olha. Essa foi pra glorificar de pé a igreja. Igreja, igreja. Essa daí... Eita, tiritinho! Aí também, né, mana? Aí só vai chorar, né? Aí só vai chorar, né, mana? Nossa, o maluco vai ficar muito puto. Muito puto, muito puto, muito puto. Muito puto, muito puto. Mas convenhamos, né, galera? Convenhamos, né? O cara não jogou nada. O cara fez... Mana vai. Doar mana o bagulho que busca negócio. Três mana vai. Quatro mana fênix. E cinco mana esse bicho aí gigante. De resto, não vê nada. Ascanta ajuda muito contra a Zikifluid. Cara, ajuda. Mas, assim, sinceramente... É... Você quer uma carta em 40. De custo 2. Pra entrar no jogo logo no início. Porque não adianta, né, eu fazer uma Ascanta turno 30, tá ligado? É... Pra você ficar buscando... Buscando... Só pra dar o Scry todo turno. Sinceramente, eu não acho tão boa assim. Não tô dizendo que eu tô certo. É gosto pessoal. Obrigado pelo follow, queridão. Seja muito bem-vindo aí, ó. Eu não vejo como a Ascanta pode ser útil no late game. Eu não vejo como a Ascanta pode ser útil no late game. Vocês podem até me provar o contrário. Mas eu não vejo... Nossa, mano. Aí também, né? Comprou o que sabe. Jogou o que sabe. E agora, irmãozinho? Número da broca? Luz banidora? Não? Ih, bolibinho. O bom é que esse bagulho volta pra nossa mão, né? Ai, Deus. Ai, Deus. Eita, ovo. Ovo, ovo, ovo. Aí bateu com coragem, né? Mentor dele sumido. O quê? Tem cauta de costume? Susto? É bom que esse mentor na volta a gente consegue fazer o ladrão. paga um pra comprar carta, né? Card advantage, galera. Conceito é tão importante no construído quanto no limitado. Card advantage. Se ele não matar meu mentor, eu agradeço, né, irmão? Isso aí, meu irmão. Sacode mesmo, curujinha do cacete. Sacode mesmo, curujinha. Virado de feijão, arroz, salada e tomate. Que isso? Humilde esse almoço, hein? Ele montou o deck em torno da saga de que hora? Que hora? E aí, amiguinho, só vez... Silenciar ele aqui pra poder ficar trolando ele. Pô, mano, eu, hein? Tá pensando? O jogador de Magic Ball não pensa, irmão. Joga e depois pensa. Ele vai matar o meu mentor dos humildes. Isso é totalmente desumildade. Caralho, que bosta, né? O maluco usar esse tipo de... Nossa! O maluco usar esse bagulho... Tá bom. Caraca, olha aí, olha aí. Olha a merda. Olha a merda. Que eu não consigo fazer duas mágicas nesse turno. Olha a merda. Tá que pariu, mano. Ia ser lindo fazer ladrão e carne e sal. Lindo, lindo, lindo. Mas não tá dando. Vocês estão vendo que não tá dando. A areia não quer que a gente jogue. Putz, mano. Devia ter dado essa farra da porra da broca. Caralho, tá foda-se. Agora eu vou dar essa barra da broca. Que se foda. Vamos ver o que ele tem na mãozinha, né? Mano, eu vou perder o jogo sem jogar, tá ligado? Aí é foda, né? Que no momento... Foda que se ele fizer isso aqui, ele tira nossa chioma. Ai, Deus. E agora? E agora? O que eu faço? Eu tô precisando tirar a fada. Dois pra um, né? Isso aqui ele pode entrar como verme. Tirar a choque da minha mão. Mas assim, porra. Criar um bicho um barra um, tá ligado? No caso vai ser dois dois por causa do marcador. E pra poder... Terreninho preto, vai. Ou azul. Tá foda. Nossa. 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 Que delícia esse menos três dá choque, cuzão. Olha isso. Olha isso. Nossa, moleque. Olha que delícia esse choque, moleque. Na moral. Na moral. Ficou segurando o bagulho na mão à toa, velho. Já tinha feito verme, já tirado o a choque da minha mão. E aí tomou um dois pra um de graça. E esse bicho aqui, vamos torcer pra ele não matar a choque. Porque aí, amiguinho, é só... Soca, soca, bate, bate. Soca, soca, vira, vira. Olha como vem, moleque. Olha como vem. Olha como volta pro jogo. Porra, tem nenhum bicho. Nossa, velho. Não. Caralho. Será que ele tem counter? Será que ele tem counter? Chágua, exalta, samba. Ai, Jesus. Se ele tiver counter, mano. Se ele tiver counter, foda-se, né, mano? Nuz, 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 nuz. Só vai conceder. Olha só como é conceder. Olha como conceder. Conceder não, né, mano? O maluco tem a absorção do cacete A4, velho. Eita, porra. Nossa. Olha, aqui tá fácil, né? Aqui tá fácil. Vou deixar as duas no topo, porque eu vou destruir o verme agora. Vou dar a luz banidora na absorvição e o maluco só vai conceder. Calma aí. Calma aí. Aqui, eu acho que eu fiz alguma merda. Sacrifica uma criatura. Escolha a criatura. Ah, aqui, ó. Aqui. Eu ia muito fazer merda, moleque. Muito fazer merda. Eu ia muito fazer merda. Muito, 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 muito. E aí, ó. Quem foi que falou mesmo que era pra botar choque? Quem foi mesmo que falou que era pra botar choque? Eu só queria dizer que, ó. Parabéns, Fukui. Na moral, Fukui. É por isso que eu amo vocês. Netorante falou também, ó. Parabéns, Netorante. É por isso que eu amo vocês. Porque vocês sabem jogar Magic. E aí, vocês ensinam como é que joga Magic. Canta muito na China. Como assim? Bem, galera, é isso. Vocês tiveram gostinho aí do que foi o jogo, tá? Eu acho, depois de ter jogado cinco partidas. Não, cinco não, né? Oito partidas. A gente... Oito ou sete. Ah, mano. Já perdi as contas. Depois de ter jogado uma cacetada de partidas. A gente terminou esse evento com quatro vitórias e três derrotas. Montamos um deck, na minha opinião, de um Power Level muito alto. Mas também um deck muito arriscado, né? A gente começou com um deck de duas cores, o BW. Não mandamos bem. E aí, a sugestão do chat foi que a gente botasse as cartas azuis. Que são um Power Level muito alto. Que seriam a Shioke, que ganhou um jogo pra gente. Maravilhosa. E também o Enter the God Eternal. Entrada dos Deuses Eternos. Que também é uma carta muito boa. Que é uma remoção. Só que, na minha opinião, já é uma carta arriscada demais. A gente teve alguns jogos que a gente veio com ela na mão. E não conseguiu dar ela. Porque a gente não tinha as duas azuis. Então, o Splash pra um azul, eu acho muito ok. Splash pra dois azul, eu já acho muito arriscado. Então, mais uma dica aí de deck building. Aí, por sua conta e risco. Particularmente, eu gostei. Cara, o Power Level, como eu falei, é muito alto. É muito difícil de alguém abrir uma pool ruim. O que pode acontecer são algumas coisas. Você pegar um oponente que montou um deck muito bom, mas que não joga muito bem. Isso até aconteceu com a gente. Você pegar um oponente que até joga bem, mas não acaba montando um deck não muito bom. E aí, isso pode acontecer também. Isso pode trazer vantagem pra você. Ou pode acontecer da Zika. Então, às vezes, você tá com um deck muito bom contra um outro deck que é muito bom. Mas o Arena vai acabar beneficiando você, o oponente. Ah, Thiago, mas não tem benefício na Arena. Caguei. O Arena beneficia o oponente. Porque o Arena zika. Ou te fluda. Ou te flode. No final do dia, você se flode na Arena. É isso que acontece. Essa é a verdade. Enfim. Thiago, você recomenda a gente jogar o Arena com o bucelado? Não sei. Depende do seu caso. Thiago, eu tô com 60 mil gemas. E eu não tô gostando do T2 atual. Eu entro na Arena, não tem nada pra fazer. Faço a missão e saio. Cara, joga o Arena com o bucelado. Vale muito a pena. Se você fizer 4 vitórias, você já pega o dinheiro de volta e ainda recebe os cards. Se você fizer 5 vitórias, mano, são 600 gemas. Vale muito a pena. Thiago, eu tenho 5 mil gold, 10 mil gold e tô juntando pra próxima coleção. Pra Ikória. Vale a pena jogar? Não, não vale. Guarda seu gold. Guarda as suas gemas. Guarda tudo aí bonitinho. Essa ação, esse jogo aqui do Arena com o bucelado é só pra quem tá com gold sobrando e quem quer se divertir. Ah, Thiago, valeu a diversão? Sim, valeu muito a diversão. Eu gostaria que isso voltasse à Arena mais e mais vezes. Eu curti muito. Mas que voltasse em outros momentos que não fossem esses da gente querer juntar gold pra próxima coleção. A gente sabe, como eu falei no começo do vídeo, isso aí é caça-níquel. Isso aí é pra pegar jogador desprevenido, despreparado pra gastar todo o gold e aí quando a coleção nova chega, ele não tem gold pra montar sua pool rápido. Aí ele fica aí penando pra poder entrar no metagame e subir na ranqueada. Enfim, é isso. Claro, não vamos sair antes de abrir, né? Vamos ver se valeu a pena também pras cartinhas que vão vir. Vamos resgatar o prêmio. 3 mil de gold, então não gastamos nada. Tem duas cartas comuns ou incomuns e uma rara. Vamos ver se sai alguma coisa que realmente vale a pena. Primeira comum é um incomum elemental do ar, uma bosta. Segunda é um velador sabocanhador. Isso é ótimo no draft, mas o draft de que Salan já se foi há muito tempo. E vamos ver a rara agora. O que será dessa rara? Uma rara bosta. Parabéns. Vale a pena por causa das cartas? Não vale a pena por causa das cartas, galera. Você pode dar sorte? Pode dar sorte. Mas eu duvido muito, muito que o Arena esteja ao seu lado nessa, tá? Então, vamos encerrando esse vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se vocês assistiram até aqui, mandem um hashtag Silada Bino pra eu saber que vocês chegaram até o final, beleza? E continuem acompanhando nossos vídeos. Deixem o like, compartilhem com a galera. E, obviamente, se vocês chegaram até aqui e não são inscritos ainda no canal, pelo amor de Deus, né, meus amigos? Vamos se inscrever, vamos dar aquela moral, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!